Flagrada essa ação aí, três homens chegaram num carro vermelho, numa das ruas ali do setor Boa Esperança e Aparecida. Daqui a pouquinho a gente vai ver um correndo atrás do outro com um objeto na mão, que é uma faca. O que é que eles estavam de olho? Esse que sai correndo com a faca na mão é o bandido. Ele viu o morador ali na porta de casa com o celular na mão, foi pra cima pra roubar o celular. O morador se assustou, saiu correndo e felizmente, ó, o outro bandido aparece atrás, foi ver o que tinha acontecido. Felizmente o morador conseguiu pedir ajuda em uma casa, em outro local, né, na casa de um vizinho. E o bandido volta pra trás com a faca. A gente teve apuração aí de informações da polícia militar de que felizmente, né, esse morador não se feriu durante essa abordagem aí. E mais cedo, em um outro bairro ali de Aparecida de Goiânia, essa turminha aí, esses três bandidos, um tinha ficado no carro esperando ao volante, né, os outros dois desceram. Olha como eles descem rapidinho, o morador tá ali nessa parte da sombra à esquerda do vídeo, né, e sai correndo assustadíssimo, né, por pouco. E isso não teria rendido até um homicídio, Silvia. Eles no Ibirapuera fizeram a mesma coisa. Então a polícia divulga essas informações, essas imagens, pra que outras vítimas, né, outras pessoas que tenham visto esses bandidos, possam colaborar com informações, com pistas e a polícia colocar as mãos neles. Obrigado.